Medida da altura uterina. Olha só, como que você pode saber que o desenvolvimento do bebê está ok? Então, olha só, a barriga ela vai evoluindo, daí nós temos a altura uterina, vai pegar uma fita, tá? Maleável mesmo, e vai estar medindo aqui, ó, da região do monte pubiano até aqui onde termina a voltinha, tá certo? Então, vamos lá. 12 semanas de gestação, ó, está bem abaixo do umbigo, ó, tá vendo aqui? O umbigo está aqui, está bem aqui embaixo. 16 semanas, 20 semanas, então, por exemplo, se você comprar aquele aparelhinho pra você ouvir os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca do bebê, você tem que colocar bem abaixo do umbigo, ó. Se você colocar aqui, ó, você está com, por exemplo, 12 semanas, você não vai ouvir a frequência cardíaca do bebê. Tem que ficar bem aqui embaixo, ó, tá vendo? Olha só como vai evoluindo. Aqui, a partir de 26 semanas, tá? Ele tem, 26, ele tem a mesma altura uterina, ele mede a mesma altura uterina. Por exemplo, se você está com 26 semanas, é 26, tá? Centímetros. 32 semanas, 32 centímetros, e assim por diante. Então, ele pode oscilar, tá? 3 centímetros pra mais, 3 centímetros pra menos. É considerado aí uma média normal. Tchau! Tchau!